Rebote com o Rafinha, já olhou pra área, busca espaço. Vai pra cima da marcação, Rafinha, pra chegar na linha de fundo, perna esquerda, cruzamento por baixo. Gol! Felipe Dias, na jogada do Rafinha. Erleison ficou na dúvida quando foi, a bola já tinha passado. Fechou o Felipe Dias. Botou o peito à frente a bola. Foi pro fundo do gol. É o quarto do Flamengo. E o que você já havia descrito, veja aí a comemoração do Felipe Dias. Vai virando, vai virando, goleada. O Flamengo com dois jogadores a mais. E o Flamengo com dois jogadores a assistir. O Flamengo com dois jogadores a mais. Obrigado.